Bom dia, já acordamos logo cedo, tomamos nosso café e agora estamos indo fazer a trilha do Complexo do Claro. São quantas cachoeiras? Acho que são 5. São 5 cachoeiras e nós vamos mostrando elas para vocês. Tomara que não chova. Aqui em Delfinópolis, Serra da Canastra, região do pé da Serra da Canastra. Depois a gente mostra para chegar lá. É isso aí. Valeu! Placa ali falando que tem que tomar cuidado em épocas de chuva por conta de trombos d'água. O rio sobe, fica perigoso, né? Acho que agora não tem mais problema. Choveu ontem, né? Sei lá. E hoje e depois eu vou rolar um churrasco. É isso aí. Muito bom. Bom, vamos ir então. A hora que chegar lá a gente mostra. A primeira a gente já mostra. Ou vamos na última e depois vai voltando. Dizem que a última é a melhor. Talvez seja a melhor porque não tem ninguém. Durou o tempo, né? Por isso. Bom, vocês ficam aí. Valeu! Estamos chegando na primeira cachoeira. Qual é? Cachoeira do Tombo agora. A trilha é bem demarcada até então. Bem sossegada. A primeira é fácil. Tá cheio do Tombo aqui, ó. Cachoeira do Tombo. Primeira cachoeira. Primeira cachoeira. Dizem que é bem. Música 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 Cachoeira do Tombo 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 Cachoeira do Tombo